Então, começando pelo voo. O maior medo dos pais, pelo menos a maioria das perguntas, são sobre o voo. Pedindo ajuda, que estão preocupados. Do Brasil pra cá, gente, dependendo do lugar, vai dar aí entre 8 e 9 horas de viagem. Então, é um voo longo, principalmente pra criança pequena. A melhor dica que a gente dá é do horário. Se você conseguir pegar os voos noturnos, que tem alguns que são às 11 da noite, 10 da noite, meia-noite, perfeito. A gente fazia isso com a clarinha, era ótimo, porque o horário que ela dorme é umas 8, 9, 10 horas da noite. Então, você já chega no aeroporto, a criança já tá com aquele sono, você tenta segurar ela um pouquinho. Hora que entra no avião, ela dorme e, se Deus quiser, ela vai dormindo até o destino. Ou se ela acordar um pouquinho, não tem problema, mas, pelo menos, é uma boa parte do tempo que ela dorme. Então, mata todo esse problema do avião. Tem criança que não vai dormir, tem criança que vai dormir, é lógico que depende de cada uma, tá, gente? Uma coisa que salvou muito a gente nos voos que eram de dia, ou quando a clarinha não dormia, era o tablet. Eu sei que é muito controverso, tem gente que não gosta de dar tablet pra crianças, mas, no começo, a gente comprou um tablet pra clarinha bem simplinho, bem básico, que era só pras viagens, e não era nem pra lá jogar, era só pra gente colocar vídeo. Porque, no avião, a internet não funciona. Você até tem a TVzinha lá, mas, às vezes, o desenho não é dublado, é difícil de pôr aquele fone, é meio complicado, até se você for viajar e depois estiver no carro, num ônibus. O tablet ajuda, porque você consegue baixar vídeos lá, já deixar baixados os vídeos preferidos aí do seu filho, e, se durante o voo ele ficar acordado, começar a ficar inquieto, põe o videozinho. Isso resolve a vida, salvou a gente várias vezes, que aí a clarinha ia assistindo o filminho tranquilo, passava uma, duas horas, dava pra entreter bastante a criança. Outro ponto importante, os remédios. Traga os remédios que seu filho usa, se ele usa algum com frequência, ou algum diferente aí que você tem, às vezes, que dá pra ele. Porque aqui, tem todos os remédios, tem no Brasil, tá? Não tem problema nenhum. Mas, criança, às vezes, pode ter alguma alergia, reação, algum composto diferente. Então, vai no seu pediatra, pergunta pra ele, já vai te passar uma listinha, traz o que for necessário, só pra evitar aí qualquer dor de cabeça. A questão da alimentação, por mais que falem que os Estados Unidos é fast food, é comida industrializada, a gente se surpreendeu, tem muita comida boa, tá? Pra criança aqui, orgânica, natural, saudável, tem tudo, tudo mesmo. É só você ir nos lugares certos. Se você dá aquela papinha pronta, sabe? Aquela que é industrializada, mas que é meio natural, melhor ainda. Da Nestlé, dessas outras marcas, você pode já trazer elas, ou comprar, porque tem da mesma marca, às vezes, aqui. Elas são muito mais fáceis e práticas, tá? Mas, a maioria das pessoas também gostam de fazer a papinha na hora, uma papinha natural. Aí, é uma outra opção. A gente fez isso na primeira vez com a Clarinha, foi muito bacana. Tenta pegar um hotel, que o quarto tem a cozinha. A gente ia... Você chega em Orlando, você vai no Publix, que é um supermercado muito bom. O Walmart também tem, tá? Mas eu prefiro o Publix, pra essas coisas naturais, infantis. Tem muita fruta, vegetal, salada, legume. Aí, você, no primeiro dia, compra tudo, faz a papinha lá no quarto do hotel, e aí, você vai durante a viagem, dando, leva no potinho pros parques. Foi bem tranquilo, tá? E tem uns snackzinhos de criança, você compra que não tem açúcar nenhum, que tem as vitaminas, pra você dar durante os parques. Essa é uma outra dica. Sempre deixe alguma coisinha na mochila, tá, gente? Seja uma fruta, seja alguma bolachinha, porque você vai estar em algum lugar que vai demorar pra você chegar em casa, a fila de um brinquedo no parque, um dia no outlet. E se a criança fica com fome e não tem lugar pra comer perto, é o caos. A gente sabe disso. Então, tenha sempre uma frutinha, uma água, um suquinho lá pronto, na sua mochila, na bolsa, pra você dar pra criança, que isso ajuda muito. Agora, falando dos parques, eu não vou entrar muito na questão de explicar os parques, tá, gente? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu acabei de fazer um vídeo de melhores parques de Orlando para crianças. Depois assiste esse vídeo, tá muito legal. Eu expliquei quais são os parques mais legais pra ir com crianças pequenas. E aí, nos parques, você consegue aproveitar tranquilamente, tá, gente? Mesmo a criança sendo pequenininha, você consegue, porque todos os parques são super adaptados pra criança. Os da Disney, eu acho que um pouco mais, mas todos os outros também são, tá? Então, dica de ouro, leva um carrinho. Mesmo que a sua criança começou a andar, a gente fez esse erro uma vez com a Clarinha, ela já tava andando super bem. A gente falou, ela já tava maiorzinha agora, com quase quatro anos. Ah, vamos levar só o carrinho da Laurinha, da Clarinha, não precisa, que é muita coisa pra carregar. Chegou lá na metade do parque, ela queria sentar, queria deitar, eu tive que ficar carregando ela. Então, leve um carrinho, por mais simples que seja, porque a criança vai cansar, ela vai querer dormir, então no carrinho ela dorme, tira a sonequinha dela. Pra voltar pro estacionamento de noite, é longe, gente. Estacionamento e os parques, você vai andar muito. Então, esteja preparado, leva uma sombrinha, tem os ventiladorzinhos que vendem muito legais aqui em Orlando, nos próprios parques, pra você pôr no carrinho pra criança aí se refrescando se tiver calor. Então, pensa, se prepara um pouco pra essa logística, mas os parques em si, eles já são adaptados, tá? Tem uma área de Baby Care Center muito legal em cada parque da Disney, é bem na entrada do parque, que tem micro-ondas, uma copa super completinha lá pra você fazer papinha, mamadeira, pra você dar o leite, se você quiser amamentar a sua criança, tem uma área especial lá pra isso, se você não quiser dar no meio do parque, tem ar-condicionado, tem o trocador mais fofinho lá, mais todo confortável, porque todos os banheiros tem, tá, gente? Mas eles são duros, vocês vão ver que é um plasticão bem duro, eu troco, principalmente nos masculinos, tá? Eu troco bastante a Clarinha, a Laurinha, muita gente pergunta, ah, nos masculinos tem? Porque às vezes no Brasil não tem, né? Mas aqui nos Estados Unidos, quase todos os lugares tem, tá? Principalmente restaurante, lugares turísticos, então os pais conseguem trocar também a criança, mas os trocadores são meio duros, tá? Eles são firmes, lógico, mas é meio desconfortável. Então, uma dica, leva uma fraldinha, tem até um colchãozinho bem fininho, que você enrola, que vende aqui também, pra você colocar embaixo, pra criança ficar um pouquinho mais confortável, mas você consegue se virar e trocar a criança, amamentar, dar uma má, em qualquer lugar, é bem tranquilo mesmo. Outra dica legal é os horários, tá? Se você vem sem criança, geralmente a gente recomenda, ó, pra aproveitar o parque, chega na hora que ele abre, nove da manhã, oito e meia, então acorda às sete, e depois volta, fica até o fim, porque tem o show de fogos às dez da noite, então você passa o dia inteiro no parque, e é exaustivo, tá gente? É cansativo demais. A gente que adulto acorda quebrado no outro dia. Se você tá com os pequenos, e quer dar um pouquinho mais de conforto pra eles, não tá nessa pegada de curtir tanto, uma dica legal, vai um pouquinho mais tarde pro parque, uma meio-dia, pra chegar lá e almoçar, porque você vai chegar, não vai ter fila, não tá aquele movimento todo de manhã, que todo mundo vai no mesmo horário, você chega mais tranquilo, as partes iniciais dos parques já estão um pouco mais vazias, porque as pessoas já passaram por lá, e estão lá pro meio, pro final, então você consegue curtir um pouco melhor. E principalmente nos meses quentes, que é quase todos os meses do ano, aqui em Orlando, você consegue também ficar mais, curte mais à noite, porque o clima é mais agradável, sombra, mesmo assim é quente, tá gente? Mas é mais tranquilo do que a hora do almoço, a hora de manhã, que é muito sol, então tenta ir um pouco depois do almoço, ver direitinho, e você não precisa ir naquela pegada desesperadora, de aproveitar todas as atrações. E aqui embaixo, eu vou deixar todos os links, pra você planejar toda a sua viagem, economizando muito em tudo, e se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, e se inscreve no nosso canal, e eu vou deixar aqui do lado, gente, a playlist com todos os outros vídeos, desse destino pra você assistir, e o nosso outro canal, pra você se inscrever, que tem todas as dicas, de uma forma muito mais completa. É isso galerinha, muito obrigado, e uma boa viagem.